E aí pessoal, o Zé do Brejo aqui de novo com a música do Gina e Gina, 4 tipos de mulher Ela tá dando aqui no fascinito, mas depois eu vou gravar o som pra vocês, viu gente? Tô gostando da morena, tô roubando a lorinha Tô cantando na lorada do que em cor escurinha Eu sou um homem direito, pode crer que isso é feito Ainda vou dar o jeito das quatro sensoria Amor é a lorinha, a molata é a escurinha Poixão da via via Minha vida é leve Porque eu tenho quatro marinhas Sete dias da semana que eu posso a vida minha Se esta sábado é uma morena Carta e quinta é uma loirinha E o domingo é uma bolada Se com a noite se é com a escurinha A morena é a loirinha A lorata é a escurinha A lorata é uma loirinha Vamos lá, vamos fazer ela no sol então. Mas quem quiser fazer o sustentido e cantar também é normal, gente. Só que eu acho que essa música foi gravada no sol. Porque muitas vezes a diferença de rotação muda o tom da música. Vamos lá no sol então. Ré, só o arpeiro de sol. Ré, Si, Sol. A bacharina vai fazer isso aqui, ó. A bacharina vai fazer, ó. Vai servir isso aqui, ó. A bacharina vai ser Si, Dó, Dó franil e Ré, ó. É isso aqui, ó. Agora... Arpejo o Ré. Lá, Fá, Senido e Ré, ó. Ó, Mi, Dó, Ré, Dó e Si, ó. É isso aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Ó. A bacharina, ó. Ó. Mi, Ré, Dó e Si, ó. Por que que é Si? Porque o Mi e o Mi já estão aqui, ó. Tá ligado, ó. E sempre trabalhando o arpejo, ó. De novo. A bacharina vai fazer isso aqui, ó. Ó. Dó, Si, Lá e Sol. Ó. Ré puxar, né? Si, Dó. Dó, senido, Ré. Agora subir. Dó, Si, Lá e Sol. Dó, Dó. Não ficou. Dó, 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 Fá. Eu vou fazer assim, ó. Dó, Dó, Si, Fá, Lá, Lá. Dó, 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 Si, Fá, Dó, Dó. Dó, 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 Fá, Lá, Dó. Lá segue, esqueça aqui, ó. Ó. Agora, você vai segurar só o Ré, ó. E no tempo da Rú, ó. Ó. Si, dó, si, dó, si, dó, si, dó. Si, dó, si, dó. Ó. Si, dó, si, dó, si, dó. Ó, está linda, né, ó. Estira isso aqui, ó. É lá. É a mesma coisa, ó. Vai terminar, ó. Vai fazer o Sol cheio, ó. Ó, Sol cheio, ó. Vai puxar. É, Mi, Faça de Hidro, Sol. Que é isso aqui, ó. Fazer bem lentinho, ó. 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 . 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 De mulher gira e gênero Por favor, quem gosta dos trabalhos da gente Se inscreva no canal aí do Zé Safondeira E do Zé do Brejo aí, gente Abraço e até a próxima